Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Neste momento eu vou pedir pra você entrar no ano 48 Bet aí, tá? Primeiro link na descrição, vai lá dar seus chutes, boleto de liberação automática, 100% de bônus no primeiro depósito, faz seu cadastro completo, faz o seu primeiro depósito e ganha 100% de bônus em cima de R$25 até R$200, dá seus chutes, Champions League começou, faz as combinadas. Se você pegar o Flamengo e jogar com os times mortos aí, você ganha uma grana. Pois é. Aposta no Flamengo, aproveita a fase. O Palmeiras também. Também. Jogar bem, aproveita nesse, faz a combinada que você acaba ganhando um pouco mais, tá? Tamo junto e valeu. Vamos falar de Jean Carlos Xera. Por que que não deu certo? O que aconteceu com o Jean Carlos Xera? Vamos lá, por partes, né? Xera nasceu dia 12 de maio de 1995, ou seja, no momento atual ele está com 24 anos. Enquanto você pensa num jogador de 24 anos, o cara deve estar com um ano. Sim. Mas o Jean Xera, ele não encerrou a carreira, mas ele está sem clube há dois anos. Estranho. É um cara que... Estranho. Eu, todo mundo esperava que ele fosse o Pelé Branco. Sim. E ele era muito mais que o Neymar na base. Muito mais. Eu lembro de vídeo na Record, no programa do Milton Neves ainda, na Record, tinha ele batendo falta, batia bem falta, molequinho de 12 anos. Pois é. Um tempo de bola incrível, habilidoso pra caramba. Ele era muito mais que o Neymar na base, muito mais. Mas ele virou o Fábio Pai em Brasileiro. É essa a realidade. Vamos por partes. O Jean Xera, ele surgiu pro futebol em vídeos que o próprio pai filmou e viralizaram na internet. Então ele começou a ter muita fama. E os vídeos dele viralizaram e ele começou a ir pra TV. O primeiro lugar que ele foi, foi no Domingo Legal com o Gugu. Vamos fazer umas embaixadoras. Olha só o Itzui, olha só o Jôxaraga do céu. Muito triste. Muito triste. Onde o Jean Xera mora hoje é de cortar o coração. E aí ele apareceu no Domingo Legal e várias reportagens depois. Globo Repórter, Esporte Fantástico, UOL, diversos jornais e revistas fizeram coisas com ele. E ele era apontado como o futuro do futebol brasileiro, o próximo fenômeno. Pra você ver o que era comparado ele. Novo Messi, quando ele foi pro Santos, vai ser o Novo Messi, porque o Messi tava surgindo no Barcelona. Canhoto, baixinho, habilidoso. Bombaram tanto o ego desse moleque, coitado. Estilo do Messi, tá? Ele era apontado como o Messi do Mato Grosso, porque ele era do Mato Grosso, nasceu no Mato Grosso, tá? Aí beleza. E aí, cara, vários times surgiram como interessados e aí o Marcelo Teixeira, que era presidente do Santos, foi até a família do Jean Xera e fez uma proposta. E aí... Vem pro peixão. E aí... Só que aí eu entendo totalmente ir atrás de jovens talentos, tá? Acontece com vários. Aconteceu inclusive com o Messi, com o Barcelona. Isso tem que ir mesmo, né? É. E aí beleza. Foi pra ele. E, cara, o Jean Xera chegou no Santos com status de estrela, né? Ele tinha só nove anos. Ele chegou com status de estrela. E aí ele começou a ter todo um aparato por trás dele no Santos, assim, de gestão de carreira, de salário alto. Jean Xera chegou a ganhar... Criança já ganhava bem, cara. Ele chegou a ganhar 30 mil reais com 15 anos por mês, pra um cara de base. Sim. Só que o que parecia que viraram uma estrela do futebol não aconteceu. Mas, assim, ele foi o jogador mais jovem da história, até aquele momento, a assinar um contrato profissional com uma marca, que foi a Ombro, né? Dos 10 aos 15 anos ele foi jogador da Ombro, tá? Ele era muito bajulado. Mas muito mesmo. E aí, o que aconteceu? O Santos esperava que ele fosse um cara que no Santos ia comandar, ia começar a seleção de base. Ele nunca foi pra seleção de base, tá? E aí, ele começou a não ter chances no Santos. O pai dele alegava que o filho tinha muita inveja em cima do filho, e os técnicos e os jogadores não tocavam a bola pra ele, os técnicos não escalavam porque tinham inveja do sucesso que ele tinha, e ele não tinha espaço. Então, ele não tinha espaço, acabou não tendo espaço na seleção também. Só que ele era protegido pelo Marcelo Teixeira, que foi o cara que contratou ele, né? Lógico que todo tempo que foi investido, tempo, dinheiro que foi investido no Jean Xera, tinha que insistir mesmo. Então, tinha um salário, tinha um apartamento, era tudo bancado pelo Santos. Escola pra família, pro irmão, pra ele, emprego pros pais. Então, todo mundo era parado pelo Santos ali, né? E aí, cara, o Jean Xera não se firmava, e tinha essa reclamação na base e tal. Eu vou falar pessoalmente. Se você estiver ouvindo um barulho no fundo, desencanta, tá? Vou falar pessoalmente. Eu cheguei a ter contato com ele na época do blog, de conversar com ele, cheguei a conversar com ele no Skype algumas vezes e tal, ele sempre em concentração. E, cara, naquele momento parecia que tava tudo bem. O Adermir Quintino, inclusive, fazia a gestão de carreira dele, fazia a parte de RP, né? De relações públicas dele. E parecia que tava tudo certo ali até aquele momento. E aí, chegou a época de assinar o primeiro contrato profissional do Jean Xera. Perto dos 16 anos. O presidente já não era o Marcelo Teixeira, era o Luiz Álvaro. A família dele, o pai dele, né? O Carlos Xera, se não me engano. Chegou e pediu muito a grana pro Santos, tá? Coisa de 75 mil reais no primeiro ano, 100 mil reais no segundo ano e 130 no terceiro ano. E uma luva de um milhão de reais. É isso que eles pediram. Aí você pensa, como o presidente do Santos... Ele ganhava 30. Ele ganhava 30. Exatamente. O cara, tá bom, foi investido, mas nunca correspondeu. Nunca foi pra seleção de base. Sim. Nunca foi um destaque maior ali depois de crescer um pouquinho. E aí, como que você vai investir isso? Sim. E aí, cara, a gente... O Luiz Álvaro falou que queria renovar com ele, mas o que ele esperava era pagar no máximo 40 mil. Sem luva. E aumentar ainda, né? E aumentar 10 mil sem luva. E ver como é que ele desenvolvia ele no profissional. Porque o Jean Xera foi preparado, deveria ter sido preparado pra subir com 15 anos pro profissional. Só não subiria com 15, porque de um tempo pra cá, só pode subir a partir dos 16, quando faz o primeiro contrato profissional. Antes, os jogadores estreavam até com 14. O Coutinho, por exemplo, saiu com 14 anos. O Pelé com 15. Então, o Jean Xera seria esse cara. Seria um cara, tipo, pra ver... Olha só o novo... A galera do novo Pelé. O novo, entendeu? E outra coisa. O moleque estreando com 15 anos com a camisa do Santos ia gerar um marketing do caramba. Pois é. E aí, não teve a renovação. E o pai do Jean Xera falou que tinha imensas propostas de vários gigantes europeus e tal. E em março de 2011, antes dele completar os 16 anos, o presidente do Santos dispensou ele. Quem tem boca grande não come nada. Não vamos fazer loucuras e nem ficar refém de ninguém. Não tenho a mínima certeza de que ele vai mesmo virar um grande jogador. Pode ir embora. O que seu pai pediu, eu não pago. Tá errado? Pois é. Não. E aí, por que o presidente do Santos fez isso? Porque ele tinha informações da base, assim. O Santos sempre trabalhou muito bem a base. No dia a dia. O povo sabe que o cara vai virar, se tem habilidade, se não tem. Não adianta querer enganar. Então, os técnicos falaram que ele realmente era talentoso, ele realmente era bom, mas ele era assim, ele era um extremamente mimado, ele não aprimorou a forma física no tempo, ele foi simplesmente crescendo, ele se eliminava a treinar apenas a perna esquerda, ele não treinava a cabeceira, ele não treinava a chute de perna direita, ele não se esforçava pra marcar junto com o time, ele não tinha intensidade e ele era lento. Foi isso que veio da base pro presidente do Santos. E a gente viu que a história respondeu assim. Só que aí o Giancchera, a família dele, conseguiu um contrato no Genoa da Itália, onde ele chegou recebendo 200 mil reais por mês. Ele foi pra base, tá? Ele ficou no Genoa de março até novembro. Ele recebeu 200 mil por mês, ele tinha mansão disponível, tudo pago pelo Genoa, o carro do ano, só que ele era extracomunitário. Então isso acabou tornando ele reserva, ele não podia jogar. Ele não conseguiu e acabou em novembro rescindindo um contrato. Em janeiro de 2012, ele acabou acertando com o Flamengo, onde ele ficou também até novembro, tá? Ele era reserva no Flamengo, teve alguns bons jogos sim na base do Flamengo, mas nada de ser titular e ele ficou sem ser relacionado pro Campeonato Brasileiro Sub-17, o que fez ele ficar revoltado e aí ele rescindiu com o Flamengo. E aí ele alegra que ele ficou 11 meses sem receber no Flamengo e só que assim, 11 meses é o tempo todo que ele ficou lá, ou seja, ele foi pra lá e não recebeu nenhum mês? Ele falou isso pro Rica Perrone numa entrevista que tem no site dele disponível se você quiser procurar. Saiu do Flamengo. Em fevereiro de 2013, ele acabou acertando com o Atlético Paranaense, né? Ele foi contratado pra jogar pelo Sub-23, ou seja, o Atlético no Sub-23 usa pra jogar o Estadual. Só que ele chegou lá e nos testes ele não foi bem, ele foi rebaixado pro Sub-18. Só que ele acabou renovando o período assim, ele ia renovar o contrato, mas ele foi reprovado no período de testes que ele estava no Atlético Paranaense. Acabou dispensado. No Atlético ele ficou de fevereiro a agosto de 2013. Em setembro ele foi pro Cruzeiro, onde ele ficou até dezembro. Chegou no Cruzeiro e aí tipo, o Cruzeiro deu um aparato, o Cruzeiro também é muito bom na base, deu o aparato todo pra ele. Só que surgiu uma oferta, segundo os empresários do Janxera, do West Ham. O que que ele fez? Abandonou o Cruzeiro e foi pra Europa pra tentar fechar com o West Ham. Só que não era verdade. E aí ele tentou voltar pro Cruzeiro, só que o Cruzeiro fechou as portas pra ele e ele não ficou no clube, tá bom? Ou seja, a gente vai vendo aí, o pai do Neymar, a gente fala que é um mal pro Neymar, mas foi um mal que ele conseguiu levar pra frente, porque pela qualidade do Neymar. Conseguiu tocar carreira. Parece que aqui o caso do Janxera, parece que é um negócio meio similar, né? Só que assim ó, perceba que o Janxera nasceu em 1995, 2013 ele tinha 18 anos, 2014, quase 19 anos, ele acertou com o West, que na época era de Itápolis, mas já como profissional, tá? E no West ele ficou de 28 de janeiro a 28 de março. O West acabou rebaixado no Paulistão, ele nem entrou em campo e acabou dispensado e o West falou que ele foi dispensado pela falta de comprometimento e ele estava sempre acima do peso, tá? Ficou sem clube. Daí, em junho, ele acertou com o clube da segunda divisão da Romênia, o Craiova, SS Craiova. Ele acabou tendo uns problemas na elaboração do contrato e acabou não ficando. Ficou só um mês no clube da Romênia. De lá, ele foi pro Paniliacos da Grécia, também da segunda divisão, onde ele também ficou de julho ao outubro, três meses. Ele fez a estreia dele no profissional, nesse time, no Paniliacos, dia 17 de outubro de 2014, já com 19 anos. Ele jogou quatro partidas pelo Paniliacos. Em outubro, o clube decretou falência. Como o Janxera era um jogador extracomunitário, ele recebia um pouco acima da média dos jogadores do clube. O clube foi rebaixado pra quinta divisão e o Janxera acabou dispensado. Até agora, quatro jogos na carreira, zero gol. Aí ele foi pra Espanha pra jogar na quarta divisão, em novembro de 2014. Ele ficou um mês. No Buena, que é um time espanhol, ele nem chegou a entrar em campo. De lá, ele voltou pro Brasil, dessa vez pra jogar no Cuiabá, em janeiro de 2015, onde ele ficou até maio. Ele ficou 41 minutos em campo com a camisa do Cuiabá. Duas partidas entrando no segundo tempo. Mas ele tava inscrito no Campeonato Estadual e na Copa Verde e acabou campeão da Copa Verde e do Campeonato Estadual. Campeão! Então, é o primeiro título da carreira. E aí, ele saiu do Cuiabá, em maio. Em julho, o Santos acertou de novo com o Janxera pra dar uma chance. O Janxera, que tinha um salário de 30 mil reais na base, voltou ganhando 920 reais na época, um salário mínimo, tá? Pra jogar no Santos Sub-23, no Santos B. E lá no Santos B, ele acabou tendo alguns jogos, tá? Mas foi pouquinho. Em fevereiro do ano seguinte, o Santos emprestou ele pra Portuguesa Santista pra jogar a quarta divisão do Campeonato Estadual. Ele estreou lá na Portuguesa Santista. Foi até bem. Ele conseguiu marcar dois gols em três partidas. Só que aí, ele teve uma contusão no tornozelo. E ele ficou desgostoso da vida. Ele não ia aparecer na fisioterapia. Começou a engordar. Então, no dia 30 de julho de 2016, ele ensinou o fim da carreira com 21 anos. Ele vendeu tudo que ele tinha em Santos. E foi embora pra Vera, que é a cidade que ele nasceu no Mato Grosso, tá? Ele tava com a namorada grávida de oito meses. E foi lá ter o filho dele. Só que aí, em 2017, ele anunciou que estava voltando a jogar. Dessa vez, pra jogar com o Sinop. O time que, inclusive, revelou o Rogério Cerno. Pra jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. E lá no Sinop, ele disputou oito partidas. Não marcou gols. Não deu assistências. E do dia 3 de setembro de 2017, o Jean Scherer acabou dispensado do Sinop. E depois que ele parou de jogar... Assim, ele não parou de jogar, né? Ah! Ele... Ele... Pelo que eu sei, ele joga no Pro Clubs um time argentino. Porque o Pro Clubs tem organização e tem clubes, né? Que você conta cada jogadora, representa um e tal. E ele representa um jogador de um clube argentino lá, que se juntou e tal. E ele no Pro Clubs, ok, né? Ele também é crossfiteiro. Lá ele faz gol? Lá ele faz gol. Ele é crossfiteiro. Ele é casado. Tem um casal de filhos. Tem um casal de filhos, né? Tá bom. E em entrevista pro Cosme Rimmel, ele acabou falando que, infelizmente, ele não foi o Pelé Branco, né? O último registro que eu encontrei... Você não jogou nada, eu também não postaria nada. Tem muita gente que gosta dele. Nas fotos dele, os comentários que tem, ele já deletou várias contas nas redes sociais. Já teve rede social grande e tal. Ele foi deletando porque, cara, eu não imagino, eu não consigo imaginar como é que deveria ser a cabeça dele com tanta pressão. Com a idade também, né? Tinha que ser o cara. Tinha que ser. A idade. É. Então, mas toda vez que eu vi as pessoas dando suporte, cara. Vai lá, você vai conseguir, tenta de novo, não sei o quê. Mas números absolutos da carreira do Jean Xera. Como profissional, foram 17 partidas e dois gols. Ele tem menos gols que o Fabio Paim. Sim. O que aconteceu com ele? Ele não foi melhor que o Neymar. Ele era apontado como ser o grande craque da história do Santos depois do Pelé, tá? Ele ia ser esse cara. Ele ia ser maior que o Neymar, maior que o Ganso. Esses caras conquistaram títulos. O Marco Robinho, o Marco Diego, o Marco Elano. Todos esses grandes caras. Ele não conseguiu ser nem o Davi de Moscardelli, Eduardo. Ele não conseguiu. Então, eu nem sei se ele vai assistir. Cara, se você estiver assistindo esse vídeo, pode mandar uma mensagem pra mim no Instagram. Eu quero conversar com você, tá? E trazer notícias de você pra quem é Santista ou pra quem não é que tem curiosidade de saber o que você planeja, o que você tá fazendo. Enfim, né? Eu tô abrindo o canal aqui. Você pode falar comigo no Instagram lá, é do Futirinhas, tá? Enfim, tomara que você consiga dar a volta por cima. Você ainda é muito novo, né? Faz tratamento, cara. Busca um tratamento psicológico. Alguém que te auxilie a você canalizar seu talento e você conseguir dar a volta por cima porque ainda há tempo. Começa de baixo, vai devagar, que você pode jogar pelo menos mais 10 anos. É, se você quiser. Se você quiser jogar bola, você ainda tem 10 anos pra tentar. Você não precisa chegar num time de série A e ser super rico e etc. Vem pro ramalhão. Vem pro ramalhão. Vem jogar no Sotandrei. Vem cá. Enfim, o que você acha do Jan Scherer? O que você esperava dele? Você sendo Santista ou não? O que você acompanhou dele? Tem os vídeos dele disponíveis aí no YouTube. A gente colocou alguns deles aqui no vídeo. Sim. Mas tem várias coisas sobre ele. Pode ver. Você realmente olhando, você fala, caramba, esse cara vai ser... Olha os vídeos do Jan Scherer jovem e olha os vídeos do Messi jovem. Tem os dois. E compara. Você vai falar, caramba, é igual. Não tinha qualidade, mas não teve cabeça pra segurar o trampo. E é o que fala. Ele teve aquele mindset de acreditar que ele era o maior e o melhor. Ele não precisava. A Fred Hadou, o brasileiro. A Fred Hadou, o Fabio Paim. De achar que ia ser o melhor. E ele deitou nisso aí e não lutou por isso. É que, Eduardo, o moleque é bilhidoso. Você pega em todo lugar. Mas não é só isso. Tem que ter cabeça, tem que ter estrutura familiar, tem que ter o acompanhamento de que tá em volta. Não adianta. Não é assim. Só pegar e jogar o moleque lá. Você vai ser o próximo mestre. Não é assim. Tem uma frase do Silvio Santos, nos finais dos anos 80, que ele fala assim. Você conseguir sucesso é 1% inspiração, 99% transpiração. Você tem que correr atrás do sucesso. Não adianta simplesmente você achar... Parece que o caso aí é que ele tinha muito talento, mas tinha muita dedicação nos treinos. Pelo que foi falado. Vê jogar a Supercopa desimpedida do nosso time. Sim. Aí você faz sucesso. Exatamente. Enfim, deixa sua opinião nos comentários. Faz o cocô, portanto compartilha. É importante pra caramba, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e... Tchau, tchau.